A caminhonete foi encontrada no lago Paranoá, em Brasília, completamente queimada. O veículo pertence ao policial penal José François do Leite, de 35 anos. José Leite, como é mais conhecido, é policial penal desde 2017. Está lotado no presídio de Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília. Ele foi visto pela última vez, às duas horas da tarde do dia anterior, em Águas Lindas de Goiás, que fica a cerca de 60 quilômetros de distância do local onde a caminhonete foi encontrada. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, não existem relatos de que o servidor estaria sofrendo ameaças. Parte da família dele também é da segurança pública. O irmão dele é policial militar, está ajudando nas investigações e até o momento não tem nenhuma ameaça contra a vida do José Leite. O desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal. Nós iniciamos com a realização de perícia, estamos aguardando o resultado da perícia. Nós acreditamos que vamos encontrar o José com vida. Já tem algumas imagens do veículo antes de ser carbonizado na região. Então estamos utilizando, junto com as técnicas de investigação, para que a gente consiga localizá-lo bem. Quem tiver alguma informação do paradeiro do policial penal, também pode colaborar. O CESC DP está acompanhando essa investigação e qualquer informação a gente pede, por favor, informar a Polícia Civil através do 197.